Música E aí apaixonados por São Automotivo, meu nome é Gustavo, sou proprietário da Careta São Car Esse sonho nasceu lá em 2008, um cara de som, e daí lá em 2013 a gente começou a competir Fomos campeões no Desafio dos Estados, no ano seguinte montei uma van com 20, fiquei campeão novamente E daí surgiu o sonho de aumentar um pouquinho o tamanho do som, e estamos aí apresentando hoje a Careta São Car Olá, meu nome é Alessandro, fui eu que desenvolvi o projeto junto com o pessoal da Taramps e da Eros A Careta tem 44 fontes de 8 polegadas, 40 drives de corneto, 200 fontes de 15, 28 módulos de alta voltagem de 60.000 260 baterias de 115 amperes, 20 fontes de 120 amperes para carregar as baterias, mais duas fontes de 240 amperes 16 amplificadores para trocar médio e agudo Desenvolvemos a Careta para tocar todos os estilos de música, seja axé, rock, pancadão, músicas com bastante speed grave E espero que agrade a todos os públicos e queremos rodar o Brasil inteiro com as Caretas aí Quem quiser contratar ela aí pode entrar em contato conosco aí, um abraço Ainda... O que é isso? Chegando... We've got to hold Hold We're waiting for our lives Time to find the world We've got to hold on